Marquinhos do Trombone Se for assim, eu prefiro esquecer Antes que você seja o meu amor Conheço bem esse teu jeito de amar Mas loucura não, logo cedo não Para, tenta não brigar à toa Tenta ficar numa boa Tenta ficar numa boa Pensa, não tem prazer desse jeito Se eu te largar é bem feito Se eu te largar é bem feito Para, tenta não brigar à toa Tenta ficar numa boa Tenta ficar numa boa Pensa, não tem prazer desse jeito Se eu te largar é bem feito Se eu te largar é bem feito Vem na palma, vem na palma Mal começou e você com conversa afiada Toda desconfiada Querendo me prender, isso não vai rolar Me amava em você, mas não gosto de brigar por nada Você vive estressada Você vive estressada Descontando em mim você vai me perder E se for assim, eu prefiro esquecer Antes que você seja o meu amor Conheço bem esse teu jeito de amar Mais loucura não, logo cedo não Para, tenta não brigar à toa Tenta ficar numa boa Tenta ficar numa boa Pensa, não tem prazer desse jeito Se eu te largar é bem feito Se eu te largar é bem feito Para, para, para Tenta não brigar à toa Tenta ficar numa boa Tenta ficar numa boa Pensa, não tem prazer desse jeito Se eu te largar é bem feito 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 Pensa, não tem prazer desse jeito Se eu te largar é bem feito 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 Para